Seguindo com a nossa temporada de collabs, agora temos a Fefe. A gente excluiu ela, vem cá. Obrigada, Fefe. A Fefe acabou de fazer um filme com a minha irmã, entendeu? Daí minha irmã pegou essa amizade aí. Mas não te exclui, o amor é aqui também. Não tem problema. É que a história foi realmente essa, eu fiz um filme com a Fefe. Não lançou, mas vai lançar em nome de Jesus, amém? É, vai lançar. E a Fefe é youtuber, a Fefe é modelo, a Fefe é atriz. A Fefe é tudo e a Fefe ainda é menina. É jovem. Somos jovens. Somos todos jovens aqui. Vocês falam como vocês fossem velhas. Não, não sou zero velha, tô ótima. Mas a Fefe é teenager, ela é bem jovem, ela tem 17 anos. E por isso que a gente trouxe aqui uma temática aí geracional, total. Pra gente falar dessas gerações. O que a gente vai conversar com a Fefe? O que a gente vai conversar com a Fefe? Eu falei, cara, a Fefe é muito jovem. Eu já não sei se eu sei mais conversar tanto com alguém. As referências são outras, né? Tudo bem, concordo. Da minha geração, ó, vamos lá. A gente tem 33 agora, né? Você não sabe nem a idade. Aí tá bom, é um problema. É que acabei de fazer aniversário. Demora uns meses pra você acostumar. É, 33. A Fefe tem 17. Cara, muita coisa aconteceu nesse tempo todo, né? Eu ia fazer a conta, mas matemática não comigo. A nossa geração é a geração que, por exemplo, quando eu tinha a sua idade, ou um pouco mais nova, 14, 15 anos, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha celular com internet. A gente ainda ouviu um barulho que você nunca deve ter ouvido. Sempre me falam que ficava... Quando você reproduzir. O barulho de discagem. Discagem. Isso eu realmente não sei o que é. Não faço ideia do que seja. Amor, telefone. Telefone convencional. Eu vi fita cassete não. Aquele negócio que bota e rebobina. Eu peguei isso. VHS! Aquele negócio que bota e rebobina. Não, peraí. Ela tá falando de música ou de vídeo? Não, de vídeo. Eu tenho os meus aniversários gravados em fita VHS. Eu fiz, mas é porque minha família... Muito bom, né? Amor, puxa esse telefone aí, ó. Sabe como a gente fazia pra ligar antigamente? Isso aí não tá funcionando hoje. Quando a gente era novinha, o telefone tinha que dar linha. Ai... Tinha que dar linha. Que era assim, ó. Ficava... Tinha que esperar fazer... Porque quando você pegava tava... E não tá dando linha. E não tá dando linha. Não tá dando linha. Gente, como é que dá linha? Sei lá, parece que a linha tem que estar pronta pra receber aquela ligação. Tinha essa bosta de dar linha. Gente, hoje em dia é só você clicar e... Você sabia que as pessoas compravam linha telefônica e era um bem material... Por exemplo, você quando morria, na sua herança... Tava a linha telefônica. Tava a linha telefônica. Você deixava a linha telefônica... Ela, Bruno, fazendo assim com a cabeça. Ele tá... Ele tá realmente... Ele sabe disso. Ele viveu isso. A linha telefônica era um bem. Eita. Era caro. Era caro. Era caro. Eu ia falar pra ela. Não sei se pode. Pode. Eu tava fazendo uma puta aula de história que amei saber dar linha com linha sem linha. Aí a gente ficou olhando várias coisas sobre isso assim. Aí segundo as nossas pesquisas, a gente, nós ainda somos a geração Y e você é uma geração à frente. Que é a geração Z. Tem uma mais na frente que a minha, não tem? Ah, tem? A do meu irmão é ridícula. Qual é? Essa daí? Não, não. Milênio nós somos milênio. Ah, é? Então somos? Nós somos milênio. A cara dele. Ele não acha que somos. Somos milênio, se não for fingir que sou. Não somos. Mas a geração do meu irmão tá mais perdida do que a minha. Porque eles não sabem o que é falar. É o que a Mischa falou. Eles não falam? É a geração do nem-nem. Não, mentira, entendeu? Que nem-nem não é exatamente data. É a geração daquelas... As pessoas mais perdidas, assim, que nem trabalha nem estuda. É a geração do nem-nem. Que as pessoas que ficam meio perdidas, assim, não sabem pra onde ir. Mas antes, assim, a minha geração ainda tem isso. O que você quer ser? Advogada? Escritora? Não, não, não. A do meu irmão é youtuber. Eu quero ser jogador de Minecraft. Eu quero ser jogador de não sei o que. Essa é do meu irmão. Jogador de Minecraft? Gente, eu não sei nem como jogar Minecraft. Me ensina, sabe? Eu não peguei isso. Eu não peguei nem pensado o que é Minecraft. O que é Minecraft? O que é Minecraft? É um jogo. Tem gente que lê muito dinheiro. Eu tenho uma amiga minha que... De videogame. Que são vários cubinhos. Você monta um mundo dentro de um cubinho. Não é? É estranho. Não é videogame? Gente, eu tô ficando confusa. Ah, mas deve dar pra jogar no meu vídeo cara. Dá? Olha que balbúrdia que é esse canal. Ela falando com ele, eu falando com ela. Mas é que ele fica... Ele fica se intrometendo. Não consigo. Ele tá querendo fingir que ele é jovem. E que ele sabe dessas coisas. Ele sabe o que é Minecraft. O que é Minecraft? O que é Minecraft? Você joga Minecraft? Não, Minecraft eu não jogo. Ah, joga aqui Atari. Fortnite. PewDiePie, jogo. PewDiePie. PewDiePie se fez com Minecraft. É o maior canal do mundo. É. Fortnite. Eu jogava Atari, que tinha até um negócio... Eu jogava... Eu não peguei Atari. Eu jogava Nintendo. Não, mas eu achei que ia pegar Nintendo também. Desce. Desce é o que veio depois do Nintendo. Mas Super Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Eu vivi isso. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Não é isso? Porque a nossa geração tem esse... Tem Lynch. Não. Mas a gente tem essa virada assim, do zero computador pro agora ser uma pessoa super computador, telefônica. Nós somos até conectadas. Somos. A minha avó não é. A minha avó não é, mas você... A minha... É, exatamente. A sua geração e os seus... Vai ser impossível conter. Exatamente. Eles vão fazer isso assim... Vai ser automático. É aquela criança que já pega as coisas e faz assim com o dedo pra cima. Que é a nativa digital. Que nasceu com isso. Com isso. Com toda essa tecnologia. A gente... Aprendeu. A transição. Foi... Foi surgindo junto com a gente. Cresceu, evoluiu muito rápido. Eu lembro quando tinha um Nokia. Quadrado desse tamanho. Que parecia um tijolo. Entendeu? Que a bateria não durava nada. Que você mal ligava. A ligação distante, distante. Agora olha o que o celular faz, gente. Mas eu tive aquele Motorola que abre. Aquele Motorola que abre. Ah, eu não amo. Eu não amo. Eu tive isso. Agora, Fefe, fala aí. O que a gente precisa saber sobre a galera aí da sua idade, da sua geração? Qual que é a bombação? Qualquer coisa mais legal? Que tipo de música a gente precisa conhecer? Que é pra gente ficar in, assim, super por dentro da modernidade. O problema é que eu sou meio velha. A minha alma é meio velha. Ontem eu tive crise de coluna. Eu tive crise de coluna ontem. É sério. Eu sou meio velha, né? Então, tipo, as minhas músicas, eu ouço música antiga. Tipo assim, eu ouço Beatles. Eu ouço Beatles. Ah, isso é maravilhoso. A minha geração tem um pouco desse negócio de throwback, sabe? Tipo, de querer voltar e pegar algumas coisas e voltar pro agora. Mas o, tipo assim, famoso hoje é a eletrônica. Que eu não sou muito fã. Ai, eu também não. Eu sou muito ruim de eletrônica. Eu gosto muito. Eu tenho pavor de eletrônica. Eu também, me dá uma tacardinha, assim. Me dá, eu não consigo aquela luz do negócio. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou meio... Eu sou tia. Eu sou a tia do rolê. Ai, que bom. Me sinto melhor agora, menos confada de ser a tia do rolê. Eu sou a tia do rolê. Eu fico em casa. Vejo filme, uma pizzazinha, uma pipoca. Mas funk, funk... Mas vocês gostam de funk? Não, funk eu gosto. Gosto, gosto. Mas não é o estilo que eu mais gosto não, sabe? Eu gosto. Mas pra dançar eu gosto muito. Acho o ritmo poderosíssimo pra dançar. Batida pra dançar. É muito bom. Acho muito poderoso. Mas, por exemplo, você não vai me ver em casa colocando funk pra ouvir, assim. Porque aí eu não consigo. A minha geração, por exemplo... Você ouve, você ouve. A gente bota no Spotify, tipo... Fiz propaganda no Spotify. É, tudo bem. Bota no ouvido e fica... Eu vou pra escola ouvindo funk. Então, isso eu não consigo. Isso eu não consigo. Isso eu não consigo. Pra mim é o único ritmo pra dançar. Mas eu acho que é o melhor ritmo pra dançar. É muito legal. Não, a melhor coisa que tem. Minha geração... Eu acho que minha geração, ela tá meio... Meio perdida nesse negócio de padrões. Eu acho que ela tá meio errada em relação a isso. Eu acho que ela tá meio errada em relação a isso. Eu não sei se a de vocês era assim, tipo... Todo mundo queria seguir um padrão certinho da beleza e de não sei o quê. É que com a gente... Como a internet era um negócio mais precário, Eu acho que era mais difícil você padronizar. E mais difícil você ter, sei lá, um ícone de beleza mundial. Que fosse muito popular. Como você tem hoje Kardashian. É? Isso é bizarro? E você tem essa febre que... Era mais difícil disseminar isso. Era uma revista? As cantoras, você tinha as atrizes. Era muito mais revista. Muito mais revista. É isso. Você era fã das atrizes, das cantoras. Mas você não via o look que ela saía todos os dias na rua pra copiar. Ela não dizia qual paleta de sombra que ela usava. Era diferente nesse sentido. Eu acho que a gente tá num momento muito mais de padronização. De que as pessoas tão fazendo as coisas pra ficarem cada vez mais parecidas. Iguais a tipo, ah, eu quero ser igual tananã, igual tananã. Eu acho que as pessoas tão perdendo muito... Olha aí, eu dando aula. Perdendo muito a essência delas. Tipo, ah, eu sou eu, mas eu quero ser eu espelhado em alguém. Com a roupa de não sei quem. Com o cabelo de não sei quem. Com o cílios, a palma de bochecha. Ah, lembrei. Daquela... Outro dia alguém falou assim, Nossa, tá todo mundo ficando com a cara da Dua Lipa. E eu falei, nossa, é pior que tá mesmo. A harmonização facial, né? Sem bochecha, com cílios, larins, peito. Aí depois que eu vi isso, eu falei, é verdade. Eu conheço várias pessoas que tão a cara da Dua Lipa. Porque tá todo mundo se mexendo. Mas é muito doido, assim. Acho que... Eu vejo umas meninas novinhas, tipo, da sua idade. E que já são muito mais descoladas do que a minha geração foi. Porque acho que a minha geração, quando começou essa parada de internet. E você via como todo mundo tava saindo. Deu uma, tipo, ah, vamos ficar todo mundo igual. E as cadastras, e bota isso, e bota aquilo. E bota cílio, bota sombra, e bota tudo. Acho que a gente ficou um pouco deslumbrado de ver todo mundo usando tudo. A gente também queria usar. Eu também tive momentos de super excesso de coisas, de maquiagem. Nunca de procedimento, porque eu nunca fui dos procedimentos. Eu nunca fiz nada. Mas de maquiagem, de coisas que me produzem muito. A gente teve bastante isso. Eu sei, assim, que a geração da minha mãe se estrepou com a sobrancelha. Porque a geração da minha mãe, todo mundo arrancava a sobrancelha pra fazer a sobrancelha fina. Amor, minha mãe agora tem três tufas, assim, ó. Só tem uns três fiapas pra dar uma. Então, mas aí a moda muda, já é. Agora qual o problema da minha geração? A micropigmentação. Todo mundo. Porque vai passar raio dessa moda, vai estar todo mundo com aquela tatuagem. Na cara que não... Minha mãe fez, eu tentei impedir, eu não fui capaz. Eu não fui capaz. Não, mas olha só, algumas pessoas fazem e o resultado é positivo. É que não é todo mundo. O problema é como isso vai ser daqui a dez anos, sei lá. Não, acho que dez anos sim, mas o pessoal da minha idade e um pouquinho mais na frente, que tá tirando bochecha, daqui a pouco vai cair, vai ficar todo mundo sem cara. Isso eu tenho papo. Boca. Gente, daqui a pouco vai estar todo mundo com a boca gigante. Ah, enfim. Deus. Eu acho que a sua geração tá um pouco dando uma voltada nessas coisas. Por mais que tenha muita gente jovem se modificando e fazendo coisas, mas eu acho que tem uma galera muito nova no Instagram querendo postar vida real. Sim, tem muita gente querendo trazer natural. Isso, natural. E tem espinha mesmo que eu sou adolescente. Sem filtro. Tem muita amiga minha, tipo, que é digital influencer, não sei o quê, que posta foto com, tipo, espinha, não sei o quê. Eu sou assim, eu me aceito assim. Eu acho que tá muito dividido entre pessoas querendo se modificar pra ficar igual e pessoas, eu sou assim, eu sou bonita assim e tal. E aí, tem a gente. E tem uma liberdade, eu acho que essa geração dessas pessoas mais novas, tem uma liberdade muito melhor, muito maior em relação a... Acabou essa buzina. O papai chegou, tá lá embaixo buzinando. É meu pai, certeza. Eu acho que essa galera mais jovem, eu vejo isso nos amigos que eu tenho mais jovem, que eles têm uma conscientização, uma maneira de lidar melhor com gêneros. Assim, não tem essa coisa como antigamente de gêneros tão fixos. Ah, é homem, é mulher, é... Até a binaridade. É, agora você tem... É, agora você tem mil nomenclaturas pra expressar, mil maneiras de se manifestar, mil maneiras de... Não, é super difícil. Tem, tipo, cis... É, binário, não binário, o que eu acho ótimo, porque você vai... Você vai conseguindo arrumar espaço pra todo mundo de uma maneira não preconceituosa e eu acho que as pessoas começam a se sentir mais à vontade pra serem aquilo que elas querem ser. É, a minha geração também, tipo, rebola pra aprender isso, pra poder falar sobre isso. Eu achei fofo. A gente rebola, porque às vezes a gente não sabe o mesmo como... Como denominal ou qualquer outra coisa, porque eu acho que essa nova geração trata isso de uma maneira absolutamente tranquila, natural. É aberta, né? Eu acho que é. E acho que a ideia, que assim, seja que as próximas meninas nem toquem. Tipo assim, o que que você é? Não vai ser nem tipo algo, sou o que eu sou. Não, nada, o que que você é? É um ser humano. Sim, o que eu amo. Eu amo... Pessoas. 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 Essa é a melhor resposta. Agora, eu quero dizer que assim, não tem geração melhor nem pior, tem coisas boas em uma, tem coisas boas em outra. A gente tem que realmente observar e saber tirar o melhor de cada coisa. Pera, dizem que a Z é mais mal educada que a nossa, tá? Sim, a minha geração é mais mal educada que a nossa. É muito arrogante. As pessoas da minha geração são muito arrogantes. Eu vou te falar que eu tô concordando, tá? Eu falando mal da minha geração. É a minha geração. É verdade. Mas que essa geração é mais mal educadinha, assim. É. Não, agora tirando os prós e os contras de cada geração, eu quero dizer que o melhor da nossa geração são o quê? Tem alguns hits aqui. Hits incríveis e eu quero saber se você conhece. Eu quero saber, Fefe, se você conhece essa preciosidade. Eu já ouvi esse ritmo. Esse... Calma, vai chegar o refrão. Ih, eu já comecei a ser violente. Eu comecei a cantar e rei, rei. Errou a entrada, errou a entrada. Vamos lá. Amor, dancei muito isso. Como é que dança isso? Os VHS. Assim, ó. De duplinha. A gente dançava de dupla. Cheia de mania. Toda rosa. Nunca ouviu falar. Menina bonita. Talvez o refrão. Sabe que é gostosa. Gostosa, né? Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Essa é a letra. Meu coração. Só que é legal, cara. Procura saber. Vai chegar o refrão. Calma. Quero te beijar, você não quer. Ela não vai conhecer. Você não faz ideia de que banda é essa. Raça Negra. Ah, não. Já, meu amigo amiciado. Então me ajude a segurar. Essa... Como é que é? Essa barra aqui é gostar de você. Eu sei. Olha aí. Eu sabia. É um clássico. Espera que tem outro. Tem isso mais. Essa daí não é comigo, não. Ah, não tô crendo. Que que é isso? Não, pra mim. Essa não foi. Essa não é o refrão, vai. Certeza. Como é que se faz. A dança da vassoura era o nome disso. Como é que se faz. Aí você tava na casa dos parentes. Minha mãe portava isso. Pegava uma vassoura atrás da porta e ficava dançando com a vassoura. Segura, galera. Esse que era o refrão. Aí dança... Peixe fosse quebrado, aí bundinha pra trás. A pessoa dançava assim. É música didática. Pensa que ela vai te ensinando como dança. Isso que é melhor. Você não precisa nem saber a coreografia. É só aí... Ela vai dando passo a passo. Tinha muita música didática na nossa época. Tinha mesmo. Falava, bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha. Sabe? Eu sei. Tem uma da Xuja que é assim. Mão na cabeça, ombro, joelho e pé. Não, ele tá falando. Mão na cabeça, mão na cintura. Ah, tem essa assim. Você nunca viu isso? Tinha outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Ah, não. Ela falou isso. Ela falou que ela faz tempo disso. Ah, pelo amor de Deus. Agora eu vou dizer, essa música aqui de 10 minutos é um clássico. Mas é bota no meio. Faroes Caboclo, tá? Sei, conhece, você conhece. Pra não ser cantar nem um minuto dela. Amor, na minha época você tinha... Eu poderia cantar os 10 minutos. Você sabia a letra inteira. Eu sei. Toda, 10 minutos inteira. Tem um filme disso, não tem? Não, eu sei disso. A gente vai ter que acabar esse vídeo assim. Porque tem 10 minutos. Vai acabar assim então? Eu sei tudo. Se inscreve no canal. Era isso. Era isso. Era Bruno falando. Olha, a gente sempre esquece. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha pros amigos. É isso. Agora a gente tem 9 minutos ouvindo essa música aqui. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.